Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Lunar, o programa que revela o outro lado das celebridades da nossa Academia. Hoje temos em estúdio o professor Pedro Tavares. É natural de Albergaria Velha, Distrito de Aveiro, é do Departamento de Química e da Unidade de Microscopia Eletrónica. Bom dia, professor. Muito obrigado por ter vindo a estúdio. Antes de mais, gostaria de lhe perguntar o que é que o fascina na química. Em primeiro lugar, obrigado por me chamar de celebridade, porque, como é evidente, não me considero nenhuma celebridade, muito menos aqui da Universidade. A química sempre me fascinou, desde pequeno. Lembro-me de fazer experiências no meu quarto e assassinar algumas alcatifas, relativamente a isso. Mas é, sobretudo, alguma componente experimental da química o viver as experiências que me fascinam, sobretudo. Sei que é um chefe de cozinha muito criativo. Para si, cozinhar é como estar no laboratório? Tem a sua componente laboratorial. E eu entendo alguns procedimentos culinários, sob o ponto de vista da química. E talvez isso me traga algumas vantagens, sob o ponto de vista culinário também. Enquanto o químico e nas suas experiências, há alguma experiência mais marcante ou mais engraçada que tenha em memória? Não, particularmente. Eu lembro de vários episódios engraçados, sobretudo durante o meu tempo de estudante na Faculdade de Engenharia do Porto, em que acontecia tudo um pouco, desde inundarmos o laboratório, tubos que rebentavam, enfim, coisas que a juventude desmarca. Mas, agora, mais recentemente, algumas situações engraçadas da parte dos alunos, que ainda hoje conto aos alunos atuais, situações engraçadas. Fotografar é outra das suas paixões, estou correto? É verdade, é verdade. Eu gosto imenso de fotografar. Hoje em dia é bem mais fácil fazer fotografia do que quando comecei, porque hoje em dia podemos quase experimentar à vontade com a tecnologia digital, coisa que há muitos anos atrás saía caro, mas sai bastante mais barato e é muito interessante. E estou a tentar transmitir esse espírito de fotografia até ao meu filho, que é uma situação engraçada, e vejo a fazer coisas interessantes. O que é que mais gostou de fotografar até hoje? Olha, eu gosto, sobretudo, de fotografar paisagens marítimas, talvez a minha ligação à Aveiro, seja consequência, seja um pouco esse motivo. Eu gosto, sobretudo, de fotografar barcos de pescadores, de apanhar o colorido dos barcos dos pescadores. Há determinadas cores que esses barcos têm, determinados azuis, determinados vermelhos, que em fotografias ficam absolutamente incríveis. Mas também gosto de fazer alguma reportagem. Ainda agora, recentemente, estive a fotografar o encontro Lusogalí de Química e gosto de fazer alguma dessas fotografias de reportagem, apanhar as pessoas em situações engraçadas. É evidente que estas divulgações, depois das fotografias, são um bocadinho mais privadas, mas a gente, no privado, brinca um bocadinho com as fotografias e gosto disso. Sei que gosta também de andar de bicicleta, de dar longos passeios, talvez até para poder tirar fotografias. É desta forma que ocupa os seus tempos livres? De inverno, não. De inverno, não gosto. Gosto de andar de bicicleta, mas de inverno custa um bocadinho, aqui em Vila Real, custa um bocadinho de andar de bicicleta. Gosto imenso de andar de bicicleta de verão. É provavelmente o único desporto individual, embora possa ser feito coletivamente também, que eu gosto de fazer. Prefiro longe os desportos coletivos, como o futebol, por exemplo. O que é que o professor acha que lhe falta para atingir os seus objetivos? Falta tudo. Falta tudo. Se eu atingisse os meus objetivos, podia dizer que estava reformado, mas não. Mesmo reformado, acho que não atingirei todos os meus objetivos, porque atingir os objetivos é estagnar, e eu espero não estagnar. Qual é o seu lado lunário? Eu estava um bocadinho a dizer à sua colega que vou ser, talvez, um bocadinho politicamente incorreto, a expressão lado lunar leva-nos à parte menos conhecida da pessoa, à parte mais escondida, mas lado lunar leva-nos à Lua. E a Lua tem duas faces, a face que a gente vê e a face que a gente não vê, o que não quer dizer que a face que a gente não vê não esteja necessariamente iluminada. E, portanto, sobre esse ponto de vista, é evidente que há muitos segredos que nós guardamos, que contamos ou não contamos, mas eu pessoalmente conto aos que me são mais queridos ou aos mais próximos, e que, evidentemente, nunca atingiria para um espaço público como este. Mas há coisas que uma pessoa pode contar, às vezes algum sentimento de frustração que uma pessoa tem, os sentimentos de alegria, e eu penso que talvez a coisa que mais marcou ao longo dos tempos tenha sido as injustiças. Esse é talvez o meu lado mais lunar, é combater as injustiças, as minhas e as dos outros. Professor, foi um prazer tê-lo aqui em estúdio. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E o lado lunar fica por aqui. E o lado lunar fica por aqui.